A força das minas no rap, certo? Ímpeto, afro, pode chegar aqui a nós. Ímpeto, afro, arrebato, afro. O que é o prego ser? Se somos seres humanos, filhos de Deus, precisamos de igualdade. Sim, somos de pele escura, lutamos contra o racismo. Sentimentos? O que pensam sobre isso? Nos ignoram, nos tratam com indiferença. Somos negras, me orgulho por ser afrodescendente. Jamais perderemos nossa honra. Vivemos sobre o poder divino. E acima de tudo, temos o que muitos não conseguem ver. Dignidade, força, de bondade. Virtua, virtua! Virtua, virtua! Aos descendentes, pua, pua! Aos descendentes, pua! Na luta revolver, se a chefia faz a gente. Aos descendentes, pua! Fechando o redato, palavra cércala, né? Formar coração e amor. Autoestima, delicadeza, mulher, verdadeira, joão e alça. Liberdade, educação, mulher e super poderosa. Correndo com a da gozou, manda a agronegoria. Chorebaca, nossa senhora não era, guerreira do dia a dia. No pergaminho da vida, curamos todas as feridas. A conservação é a música e cicatriza A periga, tô falando desficaça Não tem nada mais, a futece tem que é quente Não tem satura mais, mano, você é inteligente É rimão, parece uma vista, vituar A sua arte, você deixa na correria A história inteira onde resgatar A culpa pela mão, sobrevite Eu tô querendo passar Ideia, a fita era visto, tirar isso Vituar, vituar A futece tem que sentir Vituar, vituar Afrudescente Vituar, vituar Afrudescente Na luta remanescente, eficiência, projeito da gente Vituar, vituar Afrudescente Vituar, vituar Afrudescente Vituar, vituar Afrudescente Na luta remanescente, eficiência, projeito da gente Olhos negros, tamo amejando o respeito Igualdade, otimismo, levado à crítica Esquisa, decreditamos na liberdade Prosseguimos, caminhamos A proposta é vencer Eu sou você, teu poder pra valer, faz valer Vitória, alegria, com a minha glória O que a grima está te respirando Essa é a vitória A mentira do silêncio A dor se vem nos perturbar Nós somos mulheres e crianças, se nao te param aca A fé e suportar a nossa boca não se canta Pelas olhos, mais bonitos, sentimento, só lembrança Perda sobre a dor De ser afinjonada Vituar, vituar Vituar, vituar Vituar, vituar Na luta remanescente, eficiência, projeito da gente Vituar, vituário, vituar Vituar, vituar Vituar, vituar Nossa, viva